Olá, aqui é o Zanon e hoje segue a resposta daquela pergunta Por que a sua amiga come três caixas de bombom e não engorda e você apenas de pensar em um bombonzinho ganha três quilos? Ai, é lógico, não é culpa do metabolismo, meu metabolismo é lento então só de pensar em comida eu já começo a engordar Então, segundo o professor Shi Haoli, professor de genética e doenças complexas da Universidade de Harvard, existem muitos mitos ligados ao impacto da velocidade do metabolismo no ganho ou perda de peso Mas primeiro de tudo vamos explicar o que é metabolismo Metabolismo é o processo interno que o seu corpo gasta energia e queima calorias para se manter vivo em tudo o que ele faz para a circulação sanguínea, para respirar, para o seu cérebro pensar para se movimentar até quando você está dormindo, todo parado e teu organismo está funcionando Nesse momento, o teu metabolismo está gastando energia para se manter vivo O metabolismo varia dependendo da pessoa e não importa qual o seu tamanho ou sua composição corporal O metabolismo pode ser rápido, pode ser médio ou pode ser lento Isso depende da tua genética e tudo o que você já fez na sua vida E o metabolismo, ele não é estável a vida inteira Ele normalmente, com o passar dos anos, ele passa a se tornar mais lento Mas, e qual é, o que ele interfere no seu controle de peso? Juntando, junto com essa entrevista com o professor Shihaw Lee Se quiserem, eu vou deixar aí o link dessa entrevista no próprio site da Harvard Eu trouxe um artigo publicado no Jornal Americano de Nutrição Clínica em 2016 com o título A sua taxa metabólica basal pode predizer o ganho de peso? Para isso, eles pegaram 757 pessoas Sem nenhuma doença, principalmente ligada à tireoide Que ela causa variação na velocidade do metabolismo Nessas 757 pessoas, eles dividiram em dois grupos O grupo com os 15% com o metabolismo mais rápido E os 15% com o metabolismo mais lento E averiguaram no decorrer dos anos Qual dele, se o grupo que tem o metabolismo mais lento Vai ganhar mais peso que o grupo que tem o metabolismo mais rápido A diferença entre os dois grupos, sem fazer nada Era de 500 calorias diárias de gasto Muita coisa E outra coisa Esses dois grupos tinham Eram parecidos Os dois tinham por volta de 80 quilos E a idade de 40 anos O resultado desse estudo, depois de alguns anos Perceberam que nenhum dos dois grupos Teve diferença significativa em ganho de peso E foi até um pouquinho ao contrário Que o grupo que teve o metabolismo mais rápido Teve um leve ganho de peso a mais Que o metabolismo mais lento E a conclusão desse artigo Foi mais filosófica Pensando por que será que o grupo Que tem o metabolismo mais rápido Ganhou um pouco mais de peso Eles colocaram, em forma de achar mesmo assim Que acreditam que o grupo que teve o metabolismo mais lento Por ter facilidade em ganhar peso Eles controlaram melhor a alimentação E fizeram mais atividade física Enquanto o grupo que tem o metabolismo mais rápido Eles se descuidavam Pois eles sabem que é difícil para eles ganharem peso Então eles não cuidavam muito da alimentação E também não praticavam tanto atividade física E aí surge a conclusão Que vem ser igual à conclusão do Dr. Lee de Harvard Eles colocaram que o metabolismo Não pode predizer o seu ganho de peso Ou de você emagrecer Ou de você engordar O responsável por isso é o seu comportamento Tanto alimentar Quanto o comportamento de exercícios O metabolismo ele apenas interfere no sentido De ser mais fácil para você emagrecer Ou mais difícil para você emagrecer Então se você é aquela pessoa que pensa Ah, nem vou começar a fazer exercício Nem cuidar da dieta Porque o metabolismo não é lento O que eu vou fazer? Eu não consigo Eu não vou conseguir emagrecer Você consegue emagrecer A diferença é que você vai ter que Desprender mais energia Você vai ter que se esforçar mais Para emagrecer Do que aquela tua amiga Que come de tudo E não engorda Mas você é capaz De chegar no seu objetivo E conseguir ter uma saúde melhor Ter uma vida melhor E alcançar os benefícios Do emagrecimento E agora Se você é aquela pessoa De metabolismo rápido Que come de tudo E não engorda Eu deixo um cuidado Uma tensão para você Pois se você continuar Não se cuidando Com o passar do tempo Você vai ter uma propensão Maior de ganhar peso Do que aquele teu amigo De metabolismo lento Principalmente Pelo decorrer da idade Seu metabolismo Ir se tornando cada vez mais lento Mas aí vem uma conclusão Bem legal Do Dr. Lee Que vem de acordo Com tudo que eu falo aqui Para vocês Você pode tornar O seu metabolismo mais rápido O que vocês quiserem Que eu trate aqui Que eu traga Como assunto com vocês Deixem nos comentários Que vai ser um prazer Estar podendo ajudar aí Um abração E até a próxima Beijo